Olá galera do meu canal, estamos aqui, agora eu vou fazer vídeo, eu sou player agora gente, vocês tem noção né, como é o poder, aí agora eu vou fazer vídeo de Brawl Stars e Free Fire, agora eu vou começar uma partidinha aqui né, vou botar no estúdio contra o boot, sem nem jogar muito mais, era só eu jogando com o maupim que eu consegui subir ó, eu acho dele muito grande, Ah mano, vou com ele de novo, E aí galera, agora é galera, Oh, vou parar de fazer vídeo assim como é que é a minha vida, as coisas, as bagunças de campo, E aí 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 É só pra dizer mesmo Que eu ia começar a jogar E aí galera eu vou postar um vídeo Meu primeiro dia jogando Brawl Stars Tchau viu galera Não se esqueça de se inscrever No canal, dar o like E ativar o sininho Tchau